Então nós começamos a nossa trajetória, obviamente né, eu não ia lembrar, com Velozes e Furiosos. Velozes e Furiosos, um? Vamos começar pelo um? Vamos. É que tem um que não é filme, tem um que é um prelude de Mais Velozes e Mais Furiosos e ele é um curta, mas depois a gente chega lá. Mas esse não é antes disso. Não, primeiro é o Velozes e Furiosos. Eu nem entendi, tá, vamos chegar lá. Primeiro é o Velozes e Furiosos, onde o Brian é policial, lembrando disso, e ele vai investigar o Toretto e ele se finge, tipo, tenta se infiltrar pra pegar o Toretto e denunciar pra polícia. Qual que é a, tipo assim, o que que eles sabem do Toretto pra ele ser investigado? Eles já estavam na cola, eu lembro disso. Eles estavam investigando um grupo que assaltava caminhões. Ah, era assalto de caminhão, tá. De combustível, acho, assim. Tá, tá. Lembrei, tem a cena do caminhão. A real é que esse primeiro filme, ele é uma cópia daquele filme, só que uma cópia com um carro, daquele filme de surf com o piano Reeves e com um outro bicho aí. Putz, esse filme, como é que é o nome, cara? Eu vi outro dia, cara. Sim, não, então. Não é adrenalina, né? A parada era meio que fazer, ah, o filme... A adrenalina era de moto, né? É que o cara de ghost. É, mas é... O cara de ghost lá, novinho. Sim, sim. Que ele surfa lá no final. É, é esse aí. É, é um baita filme, ele é esse. E a parada era fazer uma versão de carro do... É, e o lance é que, né, eles se apaixonam um pelo outro e eles viram um brotherzão, né? No limite da... Do Toretto e do Caia. Não é no limite de alguma coisa esse filme? Eu acho que é, cara. Vou pegar aqui. É um filme de surf com o piano Reeves. Caçadores de emoções. Aí, Caçadores de emoções. Olha, Zé, voz de Deus aí. Eles não eram só surf, né? Tinha snowboard também, tinha tudo, né? Tinha umas paradas também. Bom filme. Bom filme. E é meio que eles tentaram entrar nessa... surfar nessa onda, né? Surfar. Acho que foi aí que o John Wick nasceu, né? Depois do recap, eu vou dar um... A minha opinião do que aconteceu com a trilogia pra chegar onde a gente chegou. Eu tenho minha... Com a trilogia com o Sexto e Medos? Não, não, não. Com a trilogia. Com a saga. Com a saga, com a franquia. Eu tenho uma hipótese do que pode ter acontecido. Aí, nesse Velozes Furiosos, o que vocês lembram do Velozes Furiosos 1? Eu lembro que ele tinha corrido. Tinha corrido, tinha bastante corrido. É, racha, né? Tipo, corrida do tipo racha, né? Tinha aquele... X4. Tinha aquela... No 1 tem aquelas corridas do deserto, que também é só um... Retão? É, retão. Tinha no deserto. No deserto, claro. É. Pô, essa parte eu não lembro. Meu, mas isso era a parte mais legal do primeiro. Eu acho que eu lembro muito do 2. Eu achava massa que tinha competição entre a gangue japonesa lá, os... Ah, os Yakuza lá da Visa. Os Yakuza, que foi onde rolou o racha no deserto. Pô, não lembrava essa parte do deserto. Sim. É gravado... Era tipo um evento, um evento que eles faziam, que eles iam lá e era evento de corrida. Então, tipo, a turma apostava a grana, apostava o carro, fazendo corrida, mas era aqueles sprints, tá ligado? Sim, sim. Era só largar e ver qual carro era mais rápido. Chegava no final. Tanto que o, né... O Brian fica devendo pro Toretto um carro de 10 segundos, né? Que essa é a... Ah, ali que gera a dívida. Aquele verdão lá. Ah, eu acho que... Que no final vira aquele Toyota Supra, eu acho que é. Eu acho que eu tô ligado agora, as corridas no deserto. Tô ligado. Aí tem o... É um baita de evento, um monte de gente, umas bandeiras. Já, eu lembro que ele tinha um Porsche. Um Porsche cinza, eu acho. Cinza ou preto. É, eu não lembro do carro dele, mas aí, é... Né, tem essas corridas aí e uma das cenas, assim... Eu vou falar de cenas memoráveis pra mim, tá? Eu sei se vocês lembrarem de alguma, vocês falam aí também. Mas tem a... Tem uma cena que eles estão numa perseguição no meio da cidade, assim, E ele... Eu não lembro quem que é. Não lembro se é o Touretto. Ou é o Brian, ou é o Moto, sei lá. Mas ele... Passa debaixo de um caminhão. Vocês lembram disso? Ah, tá ligado. Ele passa por baixo do caminhão, assim, pra... Não lembro... Atravessa uma pista pra outra, assim... Atravessa a faixa, né? Atravessa a faixa. É, Atlete? Aham. Não, não andava de moto nessa época, né? E eu lembro que... Que isso deu umas tretas de gente que tentou fazer isso na vida real. E todo mundo morreu. E deu acidente, obviamente, né? Porque... Ai, ai, ai. Pô, o cara não é praia, né, mano? Não, mas é que é difícil um carro passar embaixo do caminhão, cara. Aquilo ali é... É, tem que ser, meu... Não, o carro tem que ser colado no chão... E o caminhão tem que ser alto pra caramba, né? Não, o carro tem que ser bem baixo. Tem que ser bem baixo. Não, você acha que dá? Você acha que tem como? Não, tem. Tem como, porque... Bem ensaiadinho da verdade. É, mas, cara, tem que ser, tipo, combinado com o cara do caminhão. Velocidade, radinho, pá, pá, pá. O negócio, cara, é um negócio super... Tem que ser um bagulho ensaiado, né? Pô, se os caras... Pô, se os caras gravam com dificuldade, imagina fazer amador isso, né? É foda. É loucura. É, e aí... Tem a cena da primeira corrida do Brian. Ó, o caminhão certo e o carro certo também, é exatamente. É, o caminhão tem que ter um... O entre-eixo dele ali gigante, né? Tem que ser. Tem que ter o espaço de um... Bem mais do que um carro pra você conseguir fazer a turgente, né? Tem que... É, uns dois carros, pelo menos, né? Já dá. O carro ser baixo não é problema, porque, cara, os carros... Uma Lamborghini, cara, bate na tua cintura, assim, cara. É lá no chão mesmo. Mas a dinâmica do negócio é complicado, cara. Muito complicado. Eu não arriscaria. É, o time ali tem que ser muito preciso. É, isso é uma coisa legal do primeiro filme, que, tipo... Praticamente tudo que tem é efeito prático, né? Tipo, eles pegaram o carro. Sim. É, isso que eu sinto falta nos novos filmes. Coisas que parecem reais, pelo menos, né? É, uma bola incandescente de fogo, não. É, claro. Acho que não é fazido. Tô pulado de um prédio pro outro de carro. Ah, cara, eu acho que assim, ó, eu prefiro... Tá, tu dá uma conta de dar um Rocket League ali na... Cara... Ah, eu não quero dar spoiler, mas eu vou chegar lá. Mas o negócio é o seguinte, eu falei a última vez aqui, que eu acho muito massa os filmes que não vão tanto pro... Pro CGI, pra... É, pro CGI. Ai, porque, cara, às vezes, eu prefiro ver um filme com a história um pouquinho pior, mas que eu veja que é real do que as coisas... Uma história muito boa, mas tu fica... Não sei, depois que tu... Depois que eu comecei a fazer vídeo, a gente começa a perceber, né? A iluminação, por que que foi gravado desse ângulo. Então, também, eu não penso exatamente como... O bom CGI é aquele que tu não sabe que é CGI. Tô vendo, tu fala... Depois, em moto, tu vê um vídeo e fala, caralho, aquele lá... Não, e aquela parada que tu falou, que eu achei muito importante, o filme envelhece bem, né? Sim. Tipo assim, a múmia. A múmia é um filme que tu percebe muito os efeitos, mas é uma coisa que, tipo assim, não tentou ser tão real, ao mesmo tempo que não ficou forçado, assim, cara. Ficou, pá, tá, ok. É, nessa época aí era praticamente só efeito prático, né? Até porque não tinha tecnologia, né, pra fazer... É, mais ou menos, porque no Mais Velozes e Mais Furiosos... É, 99, né? É, o 2, a gente... É, 2001. No Mais Velozes e Furiosos e começou a ter os efeitos especiais do Nino. Maravilhoso. O Velozes e Furiosos, ele é de 2001, ele teve uma bilheteria de 207 milhões de dólares e eu peguei a nota do Rotten Tomatoes aqui, só pra gente ter uma ideia, teve 55 tomates e 74 pipoca. Tá, ou seja, o público gostou mais do que a crítica. A crítica achou meio, mais ou menos, mediu que isso. É. Não, mas ficou na média boa, média boa. Mas é um filme bom, tá, se pegar a franquia do Velozes e Furiosos. É, é um dos que eu mais gosto. E como ele termina? O Velozes e Furiosos? Um. Ele salva. Ele é o Toretto e o Brian. A cena do trem? Eu ia falar da cena do trem, é no primeiro? E aí ele... Que é naquele conversível. Aí o Toretto capota, sei lá, o Dodge dele e tal, e aí a polícia tá vindo, o Brian entrega o Supra dele, que é o carro de 10 segundos que ele tava devendo pro Toretto e o Toretto vaza. Cara, eu acho que o primeiro... Tá, então a cena final mostra o Brian virando a casaca. Até antes da cena final ele tava ainda tentando capturar. Então tá tudo isso. Foi isso. Pois. brav data. neuve. o Tchau, tchau.